A França, a polícia, matou a tiro o xerife Shekhat, suspeito atirador do mercado de Estar a Asburgo, após a intensa operação de busca. Iêmen, residentes de Odeida, recebem pacotes de ajuda quando as partes em lutas no Iêmen concordam em usar fogo para a cidade, controlada pelos úteis, e retiram as suas tropas. A Hungria, pelo segundo dia, a milhares protestam nova legislação laboral que isenta o governo do controle, independente dos tribunais. Estados Unidos, Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, apresentou a nova política da administração Trump para a África, Washington vai repensar o seu papel nas missões de paz no continente. A Grã-Bretanha, antigo primeiro-ministro Tony Blair, acredita que há 50% de probabilidade, segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Parlamento está no impasse sobre o assunto.